Bom, Sakamoto, vamos falar sobre outro assunto que movimenta o noticiário hoje. Não poderia ser diferente, né? O caso de racismo, mais um, né? Caso envolvendo o Vinícius Júnior na Espanha. E hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que estuda aplicar um dispositivo do Código Penal brasileiro contra os ataques racistas sofridos pelo jogador Vinícius Júnior. Mas isso só vai acontecer caso as autoridades da Espanha não adotem providências. Dino afirmou que o Ministério da Justiça pode recorrer ao princípio da extraterritorialidade. Segundo ele, é um dispositivo que prevê a aplicação da lei, a lei brasileira, em casos excepcionais de crimes cometidos contra brasileiros no exterior. Ele disse ainda que acredita que as autoridades da Espanha vão tomar providências em relação ao caso e afirmou que o governo acompanha a situação por meio do Itamaraty. Vinícius Júnior, que foi alvo aí mais de uma vez de ataques racistas, ontem foi o último caso na partida do Real Madrid contra o Valencia. Ele ainda foi expulso, mesmo diante de tudo isso que a gente acompanhou. E aí